Fazer o pé, já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Coeduzinho de alça, não giro por aí Apaguei o seu nome, tô no meu celular As mensagens que manda, vem, quero olhar Você não deu valor, me deixa, só me vem sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Tchau, tchau